Música Hoje é um dia muito especial aqui pra Jobinho, né? Inauguração de um escritório, assim, mais de 50 posições aqui na Vila Olímpia. Fico me lembrando quando a gente começou no escritório pequenininho, um co-work lá na Tabapuana, Itaim, o André desbravando aqui, meu sócio André Mazelli. Hoje a gente está dando esse passo super importante que representa o crescimento da empresa, com um time super unido, parceria muito forte do BTG. Bem gratificante mesmo a gente estar dando esse passo, esse passo de maturidade, de profissionalização. Muito legal mesmo, assim, a gente vai olhando a história, vai fazendo uma retrospectiva, a gente fica até bem feliz, emocionado, porque esse é o espírito da Jobinho, crescer com pessoas boas, crescer com um time muito unido, com essa atmosfera muito legal que a gente está vendo nesse evento aqui hoje. E acho que o futuro é isso aí, lá no Rio a gente vai inaugurar um escritório também, acho que vai aumentar, crescer, né? Pra frente que se anda. Bom, a gente está vivendo um momento muito especial aqui na Jobim como um todo, especialmente aqui em São Paulo, onde a gente está dando um passo muito importante, crescendo a nossa operação aqui em São Paulo. Em 2019 montamos a nossa operação aqui, e agora em 2022 estamos ampliando a atuação e a presença da Jobim em São Paulo. Então é um momento muito especial pra todos nós, não só pela estrutura, pela casa nova, mas principalmente pela sintonia e pela união da equipe que a gente está formando aqui em São Paulo, sempre visando o nosso cliente. A gente está muito feliz de vir pra cá, pro escritório na Vila Olímpia, um escritório lindo, amplo, onde a gente vai poder receber mais pessoas, mais clientes, mais colaboradores, sócios. Essa vinda pra cá faz parte justamente do nosso crescimento, pra gente chegar a atingir os nossos objetivos lá em 2029. Feliz não só com o espaço em si, mas com a possibilidade de a gente estar proporcionando pros nossos clientes, que são a essência da Jobim, uma experiência ainda melhor, ainda mais agradável, com espaço maior, mais moderno, mais tecnológico, e também pros nossos colaboradores, nossos sócios, nossos funcionários, que vão poder desfrutar de um ambiente ainda mais interessante pro dia a dia e pra rotina de trabalho. Então, pra mim, é motivo de muita felicidade, de muito orgulho, o que a gente está vivenciando aqui hoje. Não pode me falar uma coisa dessa. Esse cadáver foi escolhido a dedo, entendeu? Pra agradar a gregos e troianos. Eu fico muito feliz de estar aqui. Fiz amigos, acho que vocês são grandes amigos. A gente vir comemorar a inauguração do escritório novo, cheio de posição nova, com vocês felizes, querendo construir algo maior. Bom, estamos nessa jornada aí há pouco mais de três anos. E eu acho que tem muitos pela frente. A profissão de assessor é a profissão que você tocar com 85 anos. Tu vai vir aqui, ó, de bengalinha, fazer isso, porque o cliente confia em você. É um business de pessoas. Então, a nossa relação banco e vocês também é de pessoas. É a mesma coisa. O cliente, ele tem um impacto muito positivo quando sente que tu quer entender e ajudar e estar próximo dele. E eu acho que vocês estão conseguindo fazer isso bem, Felipe. Satisfação enorme estar aqui com vocês na Jobina. É a inauguração aqui em São Paulo. Fico super satisfeito de ver o crescimento de vocês, a qualidade do time todo. O relacionamento que a gente construiu com o Raul. Eu conheço o Raul há, sei lá, mais de dez anos, desde a época do Citibank. Então, pô, ver o time todo aqui reunido. É quase que uma família aqui, pô. Então, eu fico muito feliz de ver o crescimento de vocês aqui em São Paulo. Essa dedicação em construir relacionamentos de longo prazo, né? Esse nosso negócio de investimento, ele é muito dependente de você ter confiança. Se o cliente não confia em você, ele não vai fazer o que você está sugerindo pelo fazer com o portfólio dele, com as economias dele, né? Então, isso é derivado da construção do relacionamento de longo prazo. A confiança, ela só vem se você, de fato, investe nesse relacionamento. A criação da Jobin, ela vem um pouco nesse contexto, né? Essa busca pela arquitetura aberta, pelos melhores produtos para o cliente, não para o banco. Então, são fatores de diferenciação importantes que eu acho que a Jobin buscou na oferta para os seus clientes. E que a gente lá no banco, eu particularmente pela interação no passado com o Raul, com algumas pessoas do time, tinha essa referência de alguém sério, alguém que colocava o interesse do cliente em primeiro lugar. Então, essas coisas todas fizeram diferença para que a gente tivesse essa parceria com a Jobin, estamos super satisfeitos.